O que é possível projetar como política pública para a gente estar efetivando os direitos humanos? Pode ser? Então tá. Essa música agora foi recomendação do Wagner e eu não conhecia, eu gosto da arte popular e eu gostei muito da música, assim, é uma música muito bonita, deixa eu ir à luta. Dessa vida eu não desisto, eu sei, é que o amor tá aqui dentro, vou extravasar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria criou missão, a missão da bandida. Deixa eu pedir uma coisa, quero começar no outro tom. Eu acho que essa música, o outro tom da música, eu prefiro começar no outro tom porque eu acho que eu me desembolgo melhor. Posso? Ah, sim, claro. Então tá. Dessa vida eu não desisto, eu sei, é que o amor tá aqui dentro, vou extravasar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria criou missão, a missão da bandida aqui. Dentro desse meu coração, eu aceito resposta até de amor, mas eu dar-lhe forças pra continuar. Eu que gosto, eu me perco, mas não faço trama, deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu... E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira combatia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. A alegria virou missão, a missão da bandida aqui. Dentro desse meu coração, eu aceito resposta até de amor, mas eu dar-lhe forças pra continuar. Eu me enrosco, eu me perco, mas não faço trama, deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, 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 deixa eu ir à luta. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar, sem pedir licença pra continuar. Deixa eu extravasar, deixa eu ir à luta, não posso parar, deixa eu extravasar. Pra mim é uma coisa nova, cantar sozinha é muito difícil, é muito difícil, porque mexe muito com uma coisa... A música, ela mexe muito com o interior da gente. Então, é muito difícil cantar, não cantar. Cantar é cantar porque a gente coloca o que tem lá de dentro, né, pra fora. E até quando eu vou no movimento do Rio que se chama Corujão da Poesia, que o João Luiz, que é operador, faz há muitos anos. E ele sempre fala, ah, vem aqui declamar uma poesia. E eu ainda não me sinto preparada pra ir lá na frente. Porque é uma coisa muito pessoal, mas eu tenho que tirar isso, né, a gente tem que compartilhar isso. E lá no Presídio Central, e vocês vão ver depois pelos canais, vamos ver se a gente traz eles aqui também, vocês vão sentir, assim, a carga de valor que eles têm pra transmitir, assim. E a dificuldade que eles têm de se expressar, né, porque eles estão lá, ociosos, muitos têm trabalhos manuais, assim, poucos têm trabalhos manuais, e trabalhos que não trabalham o melhor espaço que eles têm, né, o melhor espaço que todos nós, na verdade, temos, que é a nossa cabeça, o nosso espaço interior, o nosso espaço que a gente pode se transformar, que a gente pode mudar a nossa postura. Então, é isso que a gente tem que fazer, assim, independente do lugar que a gente está, é usar esse nosso, é a nossa potencialidade, tanta coisa que a gente pode estar descobrindo, que a gente tem capacidade de fazer, né, e de colocar pra fora, porque o mundo tá muito, tá muito sem emoção, as pessoas estão muito distantes, né, os casamentos estão muito frágeis, arrumar namorado que queira ficar um tempão, vai arrumar o namorado, tem namorado, ou, vamos perguntar quantos tem na costa que estão namorando aí, firme, assim, um tempão, olha, tem pouca gente namorando, quase ninguém. O que que tá acontecendo com a gente? O que que tá acontecendo com a gente? Entende? Isso é uma transformação nossa, uma coisa preocupante, muito preocupante, né? Se a gente não se sabe se relacionar com o amor, o possível amor da nossa vida, se é tolerante com uma pessoa mais íntima da gente, como é que a gente vai se relacionar com os outros? E essa pessoa que vai deixar eu ir à luta, que vai tá do meu lado, ela não pode parar o outro, né, ela tem que tá ali do lado. E hoje em dia, pra comprar uma história como essa, né, vou começar pela Lígia aqui. É um tempo de amor no meio que faz. Bom, o que eu acho importante, tentando... Tentando dar conta aqui da letra da música, tentando dar conta da pergunta da Rejane, né, tentando pensar um pouco, né, nas conexões possíveis entre a academia e a arte e os grupos, os grupos sociais. A letra me faz pensar muito na dimensão da Lúcia, né? E na dimensão da luta pela afirmação de direitos humanos, no Brasil especificamente, uma luta pela busca de legitimidade. E uma luta em função, né, de que o histórico dos movimentos, né, de luta, de busca de afirmação de direitos, se dão muito em função da questão prisional, se dão muito em função, né, das violações, das práticas autoritárias ditatoriais, o que faz com que se tenha uma pecha no Brasil, né, acho que a Nancy Cardia, né, que você também, que é a ideia de direitos humanos como direitos de bandidos, direitos de presos, tudo entre aspas. O que a gente está restringindo dos presos é a liberdade. Deveria ser a liberdade. Mas eles estão piores que animais lá dentro. Então, acho que nesse aspecto, né, não dá para pensar nessa afirmação histórica de direitos humanos como um processo linear. Parece que em muitos momentos há um retrocesso. E, especialmente nas questões atinentes à segurança pública, volta e meia há esse retrocesso, né. Ontem mesmo eu estava discutindo com alguns alunos daqui, né, numa disciplina de Estado e política criminal sobre a valorização das criminologias do outro, né, e a monstruosidade que se estabelece em função de alguns, de algumas estigmatizações a determinadas categorias, em determinados grupos, que é uma negação de direitos humanos, é uma negação da ideia da humanidade, né. Então, acho que é importante pensar, né, enquanto essa é uma luta não simplesmente, né, de estabelecimento de regras, de preceitos legais, mas ela é principalmente uma luta cotidiana. E nesse aspecto, acho que a pergunta da Regiane, né, de como o pesquisador, o acadêmico, pode contribuir para que esse processo saia daqui e chegue no espaço local, se dá justamente na valorização empírica, né, na pesquisa. E acho que um papel fundamental é o da volta, né, da pesquisa ao local. E campo? Campo que vem e que vai, né, porque, de certa forma, nós na academia, e especialmente nessas ciências sociais mais, embora se chamem de ciências sociais aplicadas, o direito, a economia, né, e as nossas ficam como ciências humanas, parece que nesse aspecto as nossas são muito mais aplicadas no sentido da valorização empírica mesmo, né, do sair do teórico, do sair do simplesmente bibliográfico. E acho que a gente faz muito bem isso de ir a campo, de falar, de entrevistar, de fazer grupo vocal, né, de fazer survey, mas talvez o que falte é a volta, né, ou levar para aquela população as impressões, os achados científicos, né, que a gente obtém. Então, acho que isso também pode alterar as falas, os discursos, as concepções das populações, que pode fazer com que o debate acadêmico, o discurso acadêmico, de certa forma, não seja tão estranho, né, acho que esse é um impacto bastante grande, especialmente quando a gente vai falar em alguns temas, eu estava comentando também ontem, né, a relação do tema da segurança, da violência, né, o quanto o debate do especialista, ele entra em choque com o saber, né, o local, o saber da comunidade, né. Então, acho que esses saberes é que precisam entrar em conexão. Patrícia. Bom, eu quero dizer que tu cantas muito bem, e é impressionada. Os músicos também estão de parabéns, não queria deixar de sair daqui sem ter dito isso, né. Eu acho que o sucesso desse evento, com certeza, é da tua voz, da emoção dos músicos, pelos instrumentos, né, e que passa realmente essa dimensão de vamos mexer com as coisas, vamos mexer, vamos tirar fora do lugar. Eu acho que essas três músicas foram super bem escolhidas também, acho que tem uma sequência, né, primeiro aquela dimensão, aquele diagnóstico, o mundo está de velas para o ar, depois a humanidade está em choque, e agora esse chamado, né, deixa eu ir à luta, né, quase como eu vou à luta, né. Então, essa dimensão da luta, que me parece fundamental, que a música coloca, essa dimensão da briga por espaços, um espaço que não é dado, um espaço que tem que ser construído, um espaço que tem que ser conquistado, né, e que parece muito evidente, né, e contrastando com aquela minha argumentação inicial de o quanto que o samba contemporâneo, ele se diferencia pelo contexto democrático que ele está sendo produzido hoje, se diferencia do samba da malandragem, do samba que foi, né, utilizado para pensar a identidade nacional como algo homogêneo, como algo unitário, como algo que faz o Brasil, o Brasil, né, e não um Brasil heterogêneo, um Brasil plural, um Brasil marcado pela desigualdade. Então, acho que, ao contrário do samba da malandragem, que se fazia um pouco indo nas frestas, né, as mensagens implícitas, as mensagens passando através de frestas, até peguei aqui uma letrinha de uma música feita pelo Caetano Veloso, que fez uma festa imodesta, que fez em homenagem ao Chico Buarque, e eles, então, a letra da música fala assim, tudo aquilo que o malandro pronuncia, que o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta a vida, né, e eu acho que isso contrasta muito com essa explicitação da luta, essa explicitação da desigualdade brasileira, que se fala muito com essa linguagem do conflito, com essa linguagem de classe, com essa linguagem, inclusive, da persistência, né, a letra, essa letra deixa ir a luta nossa, eu não desisto, né, e de novo essa questão... A gente não vai longe sozinha. É, não, exatamente, que é o que eu ia colocar, mas de novo essa dimensão de uma distribuição, de uma expansão, né, tanto por essa dimensão de voo extravasar, né, que contrasta com essa dimensão da acumulação, da riqueza capitalista, e aí parece que eu vou, eu tenho um tanto amor aqui dentro, mas eu quero extravasar, eu quero, né, distribuir. E essa questão também da disrupção, quer dizer, sem pedir licença, né, essa consciência que, bom, não adianta pedir licença, que às vezes é preciso, sim, lutar, é preciso conquistar o espaço pela força, muitas vezes, né, e que isso implica uma superação de adversidades, né, mostrando um pouco essa consciência social que se faz através dessa letra de um espaço social que é um espaço de lutas, né, e um pouco fica essa pergunta, deixa eu ir à luta, quem deixa, né, quem deixa, então, um pouco, quem nos deixa ir à luta, pra quem eu peço licença, né, pra quem eu deveria pedir licença, pra quem eu tenho que pedir licença pra ir à luta, que é um pouco essa dimensão de pensar, um pouco a pergunta da Rejane também, né. E até a nossa própria capacidade de se valorizar como ser humano, como cidadão, né, vou extravasar, vou extravasar, porque ele não aguenta mais ficar, e por isso que o tom de voz também é diferente, né, e que depois eu vou, até falei pra eles, porque eu quero, adoro essa música, se vocês não fizerem, mas vou cantar ela já, mas assim, porque é isso, sabe, ele começa num tom de voz, que vocês escutarem, original, que é baixinho a voz, e depois ele vai mesmo com o negócio de extravasar, porque tem as coisas dentro dele, sabe, e eu acho que o maior inimigo, quem viu o filme, ou quem não viu, vê o filme Revolver, é um baita filme, Revolver, ele fala sobre essa questão do ego, essa questão da nossa capacidade de superação do grande inimigo, que somos nós, né, cada um de nós tem um grande inimigo, né, o lobo, como podemos chamar, né, qual, qual que você vai alimentar, aquele que te dá, canaliza tua energia pro lado errado, ou aquele que canaliza pro outro, então, é uma coisa de escolha nossa também, né, do círculo da meditária, que a gente vai desenvolver. Não, exatamente, e essa questão que acho que foi a Kate que trouxe, agora que você está trazendo também essa dimensão dessas formas de percepção de si e do mundo, que na verdade tem uma certa relação, né, me lembro aqui de um teórico, Pierre Boudier, que vai falar que a estrutura das coisas está objetivada nas coisas, nas instituições, nas leis, mas também subjetivamente nas formas de percepção do mundo, né, e aí nesse sentido, do papel do simbólico também na constituição de poderes, né, e eu me lembro aqui, eu até queria trazer o quanto é interessante pensar esse espaço público que está sendo colocado nessa música como um espaço do conflito, da luta e de explicitação de diferenças, né, que se faz através do samba, mas que, bem, tu lembraste, através do funk, do rap, que são linguagens, inclusive, mais agressivas, mais contrastantes, e toda uma polêmica que teve, até me lembrei que teve aqui em Porto Alegre, até uma audiência pública para se debater as letras da música do funk, né, um tapinha não dói, enquanto que ninguém tinha posto em questão a música sertaneja entre tapas e beijos, né, então o funk agride, por que que o funk agride, né, então tem toda uma percepção que aquela linguagem não deve se expressar, é uma criminalização de uma produção artística popular, né, que se faz, então, é bem interessante o quanto que é preciso, assim, lutar, eu acho que uma das questões para responder a Rejane, eu acho que essa sensibilidade acadêmica e não acadêmica também, no trabalho das pessoas, os técnicos, profissionais de políticas públicas também, de pensar o conflito de uma forma positiva, né, vamos explicitar o conflito, né, não vamos deixar o conflito ficar embaixo do pano, vamos explicitar essas diferenças, vamos explicitar o conflito e, e essa explicitação só pode fazer com um diálogo que realmente ambas as partes se modifiquem, eu me lembro que aqui no ILEA, eu presenciei também uma outra apresentação do grupo Realidade de Rua, quando o laboratório de sociologia, o Laboas, fez uma pesquisa muito abrangente de vários grupos sociais em Porto Alegre, pessoas em situação de rua, povos indígenas, quilombolas, e o grupo Realidade de Rua veio se apresentar assim como os indígenas, representantes indígenas vieram falar suas histórias, falar suas narrativas, né, porque a gente não conhece, muitas vezes a gente não conhece, não pode nem respeitar, não pode nem, porque não se conhece, e eles, os povos indígenas têm uma peculiaridade, não têm a mesma noção temporal que nós, nós, então eles vieram e eles começaram a falar, ia falar, ia falar, e era seis horas da tarde e todo mundo começou a sair, o público, né, então, bom, a gente convida para vir na URGS, mas chegou às seis horas, mas a gente não pode mudar os nossos ritmos de trabalho, né, então não adianta convidar, abrir as portas da universidade se a gente mantém certos rigores institucionais próprios, né, de uma certa elitização do conhecimento, vão às seis horas e eu tenho que ir embora, então eu vou sair e deixo o representante e a gente não falar sozinho, então o que adianta, né, havia sido dito que eles tinham se preparado dois dias com pressas para vir nesse lugar que eles achavam super importante, né, e então não adianta só conversar, tem que saber, ouvir tem que saber se modificar também, né, então eu acho que essa explicação dos conflitos, um diálogo efetivo que ambas as partes se modifiquem, né, pode ser interessante. E eu vou deixar a dica aí do MC Bro, Bro, é B-R-O, e não sei se corretamente pronunciar, eles pronunciam, mas procurem no YouTube Reptupi Guarali, MC Bro, é muito legal, assim, dá um negócio, assim, quando tu escuta eles, e para encerrar, assim, em termos de política pública, eu fiz um artigo sobre como é que o concurso público poderia ser utilizado como um instrumento de cidadania, então o que acontece hoje, milhares de pessoas, agora não tem o número, 11 milhões de pessoas, mas tem, assim, uma galera, milhares, milhares de pessoas estão fazendo concurso público no Brasil, e não existe uma regulação de que as disciplinas que vão ser dadas, vão ser cobradas naquele exame, possam ter algum caráter de cidadania, assim, de ter alguma coisa que vá além e que gere um benefício maior, não meramente, assim, técnico, de uma pessoa saber, para ele servir aquela função, a prova vai ter que saber informática, português, sei lá, e biografia, não sei, mas estou dando um exemplo, assim, mas a necessidade de se formular uma política pública que o concurso público hoje, se não me engano é mais de 11 milhões de pessoas, que ele possibilite que ele seja utilizado como um mecanismo de educação, ele já está sendo, só que será que ele está sendo de forma adequada, será que quem está fazendo, está pensando nisso, daí é uma coisa que eu acho que foge da nossa, tanto visão idiota e qualquer coisa que for fazer, mas ir além, né, para a gente tentar emocionar mais as pessoas mesmo, para elas levarem mais para o cotidiano e não levar, não ficar junto com aquela coisa chata e o direito não ser utilizado tanto assim na dramatização da vida, né, que a gente vai lá e tem que judicializar a nossa relação porque a gente não tem condições e capacidade de dialogar com o outro para resolver sozinha, a gente precisa de um juiz para dizer, ah, quer dizer que o juiz vai dizer que, eu já falei isso uma vez, eu disse assim, não, quem disse que eu sou o pai daquela criança foi o juiz, não sou eu, quer dizer, o homem, não estou falando que assim, estou generalizando, mas no caso desse exemplo, o homem, ele respondeu para a nova mulher que ele só estava assumindo porque o juiz disse, quer dizer que ele não sabe com quem que ele dormiu, né, então assim, que hipocrisia é essa, né, a gente tem que, olha lá o nariz, é igual o cara lá, né, e daí o cara nega até o final, mas o juiz lhe diz, mas o que que é isso? É uma coisa estranha, sabe, então a gente tem que, e isso também, como, não, só falei do homem porque é um exemplo assim que acontece de negação de paternidade, então a gente tem que pensar mais sobre isso, então o concurso público, valorização da cultura periférica para se educar como linguagem de inclusão, não se usa muito, e muito menos se faz transdisciplinariedade, se relaciona com o direito, é muito difícil porque a gente está fazendo aqui, né, um desafio, sabe, um desafio mesmo, um desafio para mim, para os professores, porque é uma linguagem e é uma maneira de se expressar diferente, é partindo de um ponto diferente, então por isso que esse projeto é um crescente, e o jornal, assim como eu falei que o jornal, assim, toda a maneira, amadurecimento intelectual, o jornal, ele evoluiu a minha busca pelo saber, e isso, eu acredito que até eu, os meus últimos dias, eu acho que eu vou ficar assim, porque não adianta a gente ficar sem estudar, a gente precisa estudar para poder evoluir, e não adianta a gente se acomodar com uma faculdade, com uma pós-graduação, tem tantas coisas para aprender, tantas coisas, tantas possibilidades que a gente pode contribuir para o universo que a gente mora, com as pessoas que a gente se relaciona, e então, eu já encerro a minha fala, assim, eu quero tirar uma foto com vocês, acho que a gente tem que registrar, quero botar no jornal, a página 31 do jornal, o talhão espalho reservado, e, assim, convidar vocês, que o samba no pé é uma coisa que vocês também têm que estar tão inseridos, sabe, todo mundo pode participar, a gente pode, a gente tem que... pode cantar, é, entendeu, mas isso também, assim, eu entendo que não é uma coisa... Eu já falei para vocês, eu comecei cantando num tom, e eu achei que aquele tom não era bom, é difícil cantar, não é fácil cantar, e cantar mexe com eu falei lá dentro da gente, então a gente tem que saber, a gente também tem que... ah, não tem vergonha, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem um dia ruim, a mulher tem TPM, então a gente não pode, assim, querer achar que todo mundo é perfeito, né, então a gente, a partir do momento que a gente reconhece essas imperfeições e começa a olhar o mundo, né, a gente vê essa relação do outro mais liberta nas áreas cênicas, né, nas áreas cênicas, que o pudor parece que se perde um pouco, e isso falta um pouco para a gente, sabe, de a gente conseguir sair dessa nossa zona de conforto, de proteção, de que ninguém vai nos ferir, ninguém vai machucar o nosso coração, né, e é difícil, é difícil mesmo, assim, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma intervenção aí da plateia, vocês receberam a fichinha de avaliação aí, né, se vocês puderem dar sugestões, se tiverem samba aí, que vocês tenham se lembrado, pô, anota aí, né, vamos melhorar o nosso repertório, isso aí não se faz sozinho, então, vocês também tem que escrever aí, depois, ah, ela tinha aquela música lá, ela nunca falou, é, mas eu nunca falei, pô, eu também faço um monte de coisa, né, então, tudo que vem para agregar, tem que somar, então, vocês vão lá, todo mundo tem um samba ali preferido, daqui a pouco vocês vão começar a ler o samba de outra maneira, ou qualquer música de outra maneira, né, que nem o Racionais disse lá, comendo rango azedo com pneumonia, depois que eu, eu já escutava aquilo, Racionais e tal, mas depois que eu estava dentro do Presídio Central e vi o Deteto do meu lado com AIDS e pneumonia falando comigo, e vendo a comida azeda que ele me falou que comeu no outro dia lá, ele me falando isso, daí tu vê que aquilo lá é assim, é um retrato, é um vômito da realidade, sabe, então, é isso que a gente tem que, tem que estar fazendo, e agradeço a vocês, peço desculpa, e quero ver se os músicos querem falar, o Anderson como estudante de direito, que que ele, e olha, ele tem uma banda que eu já convido, o nome da banda é Zamba Bem, e... apresenta a banda, é, apresenta a banda, diz que qual é o repertório da banda? A Zamba Bem toca samba rock, reggae, MPB, forró, baião, música pra funeral, Zé Zamba Cantar, casamento, a gente vai deixar o contato aí, notar no meu folhinho, mas, enfim, passando a Zamba Bem, queria falar um pouco do projeto, quando a Fabinela me convidou pra participar, eu achei muito interessante, é... Ele é estante de direito, está popularizando o direito, ou está levando a música para um meio que é tão formal, então, eu acho que é muito válido a instrumentalização da música também, pra gente poder explanar essas questões, todas que o direito aborda, e é um projeto muito rico, eu espero que vocês compareçam nas próximas edições, mesmo que não sejam aqui, enfim, que procurem saber onde vai se realizar e contribuam também, não só com a presença, mas participem. Vamos ver se alguém quer participar agora? É, aí, ó, vamos lá, gente, vamos lá. O meu colega, Christian, vou chamar a nominal, hein? Christian, o que que tu achou aí? Diz aí alguma coisa aí de cima. O que que me mudou aí de 2006 pra cá? A partir dos direitos humanos que foi falado, eu sempre falo isso porque eu lido mais com o judiciário, mas a gente veio de um período que quase tudo era polido de quase todos, e veio a Constituição e garante tudo a todos indiscriminadamente. só que o Estado nunca, a partir de então, eu não vejo ele capaz de garantir isso a tudo. No judiciário, a Constituição garante que todo mundo tem acesso ao juiz e quem não pode contratar um advogado tem uma defensoria pública. mas a gente vê no foro as pessoas vão às sete da manhã pra tirar a ficha do defensor, tem 50 pessoas na fila e só tem cinco fichas. Então, o Estado não está garantindo aquele direito que de certa forma é um reflexo dos direitos humanos consolidados, não está conseguindo fazer. O Estado disse que todo mundo tem direito à saúde, mas é visível que ele não consegue dar saúde pra todo mundo. Segurança pública, a mesma coisa. Então, eu acho que o papel de todos nós, seja do direito, seja da filosofia, das políticas públicas, é se pensar uma forma de que o Estado consiga, sim, efetivar isso, que ele mesmo garante e chama pra si a responsabilidade de garantir as pessoas. Isso eu vejo que está muito longe de acontecer. Sinceramente, eu não sei onde é que a gente vai parar. É alarmante. Isso em nível judiciário, executivo, nem se fala, porque o Tiririca edita uma lei que a gente tem que obedecer, o Romário também e o Legislativo, perdão, confundi. E o Executivo faz vista grossas, então eu acho que a gente tem que pensar como efetivamente levar isso adiante e dar cumprimento ao que a Constituição chamou pra si. obrigada. Obrigada aí, Crisio, e com o meu colega na Faculdade de Direito e vocês querem que a gente faça a luta de novo ou vou tirar a foto? As duas coisas? Então tá. Então vamos fazer a... a deixa ele na luta. Rodrigo, é outro microfone. Deixa eu pegar esse aqui. É esse? É esse. Então vamos lá. Daí assim, a foto, daí depois, Gustavo, tá onde, Gustavo? Daí, Gustavo, tu vem aqui pra esse lado, daí eu vou com o pessoal aqui pra plateia, porque daí tu consegue tirar de cima pra todo mundo sair, né? Legal, daí a gente acende a luz. Vamos, como é que tá isso? Ali, ó, vamos ler. www.palcomp3.com barra zambabem com M de Jorge Bem. Tá? Telefone 9156-9191. Né? Contatos para shows, casamentos, festas de criança, festas de amigos, reuniões dançantes. Festas de reunião, mas... Dessa vida eu não desisto, Eu sei É que o amor Tá aqui dentro Vou extravasar E sozinho eu sigo Nas horas da vida Sempre de licença Pra continuar E sozinho Essa luta Vira quanto ativa Deixa eu ir à luta Não posso parar E sozinho eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar E sozinho Essa luta Vira quanto ativa Deixa eu ir à luta Não posso parar A vida não tá fácil A alegria virou Lição A lição A bendita Que Dentro desse meu coração Eu aceito Resposta Deixe os apoio Mas eu darei Forças Pra continuar Eu me roxo Me perto Mas não faço Não Deixa eu ir à luta Não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta Não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu Não posso parar E sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar E sozinho Essa luta Vira quanto ativa Deixa eu ir à luta Não posso parar E sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar E sozinho Essa luta Vira quanto ativa Deixa eu ir à luta Não posso parar A vida não tá fácil A alegria A alegria A violência A lição A vida A vida A vida A vida A vida Dentro Desse meu Coração Eu aceito Resposta Até desamor Mas eu darei Forças Pra continuar Eu me gosto Eu me pego Mas eu faço Então Deixa eu ir à luta Não posso parar Deixa eu ir à luta 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 E sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar Você Sozinho Essa luta Vira quanto ativa Deixa eu ir à luta Não posso parar E sozinho Eu sigo Nas horas da vida Se tem de licença pra continuar E sozinha essa luta vira comadinha Deixa eu virar luta, eu não posso parar Deixa eu virar luta, deixa eu não posso parar Deixa eu virar luta, deixa eu não se atrapassar Obrigada, hein, gente! Espera o outro aí Vamos fazer a foto agora e fazer o sorteio de livros Gente, eu só queria lembrar que pro certificado A gente precisa da carteira de identidade Agora aqui no final E a gente vai entregar o certificado pra quem for Tá? Vou chamar aqui, vou chamar aqui pra pegar o presente Juliana dos Santos, tá aí? Ganhou o livro Olha só, controle do patrimônio público Controle do patrimônio público, hein? Revista dos tribunais Controlar o patrimônio, hein? Mais um número aí Olha, tá aí o Daniel Dio Daniel, tá aí o Daniel? Daniel, Dio? Dio Dio, tá aí o Daniel Dio? Rodou, rodou ou tá aí? Rodou Passa pra outra aí, fala o que não Guilherme 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 Tá aí o Guilherme Já sai Tá aí Rodou, rodou Rodou, rodou Verdei Deise Contenato Deise Contenato Ó Deise Direito administrativo tem tudo a ver com política também Estado gerencial brasileiro Estado como meio e não como fim Aqui a editora ímpada disse que deu Não precisa pegar a identidade agora Ela é a pessoa Está aí o último número Marcele Schmidt Marcele Schmidt Está aí? Vai, vai, vai Como passar em provas e concurso Quem? Dori Sousa Olha a Dori É isso? Não é a tua praia Mas aqui Não, eu faço uma outra Eu vou passar Tá, então vamos passar Vem pegar quem quer Agradeço Tá, não, vamos lá Tem mais um livro A Dori Pega aqui, ó Dori, outro livro Mapas mentais e memorizações Aqui dá pra falar Mais um homem Camila Bittencourt É isso aí, Camila? Te interessa, Camila? Tá, então vamos ver quem é que está afim Ó, levantou lá Então ela levantou primeiro ali, ó Qual é o teu nome? Carina Carina Vem pegar aqui, ó William Douglas Best-seller do concurso De nenhum O guru dos concursos Nas tuas mãos agora Ele que é esse aqui Quando ele passou Que bom Então vamos tirar fotos Vamos tirar Pedir pra ligar a luz aí Do auditório Pra ficar legal Pode encerrar aí Valeu, galera da internet Pedir pra ligar Pedir pra ligar Pedir pra ligar Pedir pra ligar